Fala aí pessoal do canal, beleza? Desta vez, como o vídeo de ontem, nós vamos fazer um review de uma locomotiva da Fratesque assim, meio diferente, vamos dizer assim Pois esta locomotiva que vocês estão vendo é uma G12 Ela não é uma locomotiva qualquer que a locomotiva Fratesque produziu Essa locomotiva também não é nova, ela é bem antiga E eu vou falar um pouquinho dela Vocês podem ver que ela vem de uma plataforma Então essa locomotiva é estática Como um exemplo, ela não sai daqui O que ela tem de tão especial nela? Bem, ela é de uma série especial da Fratesque Que se chama Fratesque Coletia Seria meio que uma coleção especial Que a Fratesque fez para essas locomotivas Eu tenho como, por exemplo, a caixa Eu tenho aqui a caixa dela Mas a caixa, infelizmente nesses 20 anos, ela começou a se desfazer Aí eu pretendo consertá-la Aqui, ó Aqui, ó Fratesque Coletia Aí, esta locomotiva Vim aqui nessa caixa especial da Fratesque Essa caixa aqui é dos anos 2000 ou de 98 Aqui, tem, para completar a sua coleção Dessa época Nós temos a locomotiva GM G8 da RVFSA A GM G12 da Fepasa A GM G22U da RFFSA A GE U20C da Fepasa A Alcofa 1 da RFFSA A GM G12 da CVRD GM G12 da Fepasa da terceira pintura Que é essa locomotiva Essa daqui A terceira pintura Do código 9020 A GE U20C da RFFSA Segunda pintura E aqui Duas Alcofa 1 De companhias americanas Que é a New York Central E a Pensilvânia Aqui Do outro lado Temos a série de locomotivas a vapor Temos a Balding da Central do Brasil Outra Balding da Central do Brasil Uma da CPF A Companhia Paulista E agora aqui É de locomotivas de De outras companhias americanas Temos da Pensilvânia Da Santa Fé Rio Grande Outra da Pensilvânia Outra da Santa Fé E outra da Rio Grande Então Essa daqui É a caixa original Dessa locomotiva E aqui Está ela Bem, ela vem aqui com o logo da Fratesc Ela também vem com Esse GM G12 Fepasa da terceira pintura De dourado e preto Muito bonito E ela é uma locomotiva Que como ela é estática Ela vem da plataforma Ela é fixa aí Ela não tem motor Então ela não sai daí De jeito nenhum E ela é muito curiosa Essa pintura Ela é uma das pinturas Que em minha opinião São as das Mais bonitas Da Fepasa Mas porém Poucas Locomotivas da Fepasa Adquiriram Essa pintura Essa locomotiva Aqui é a numeração 3672 3672 E ela é muito bonita Eu não pretendo Tirar ela da plataforma Eu também nunca vi Ninguém Assim Em sites Vendendo algum modelo Dessa coleção Eu também não Não venderia a minha E ela Essa locomotiva Ela tem 20, 22 anos Aproximadamente Então ela não é Uma locomotiva Tão nova assim Mas o curioso também É que a gente pode Comparar O jeito Em que até se produzir As locomotivas Nesse ano Com o jeito Que produzem hoje Porque Assim Nesses 20 anos Eu fiz Essas comparações Com as locomotivas Que eu adquiri Há pouco tempo atrás Deste modelo GMG12 E não tem Nenhuma diferença Mas sim As locomotivas Da Brateste Nesse modelo Mais antigas ainda Elas vão ter Uma cabeça Aqui Elas vão ter Uma parte maior E o truque O truque Delas vai ser Diferente Eu não sei se No mercado livre Tem uma dessas Antigas Da Brateste Para vender Acho É Era uma série Especial Que a Brateste Fez Com a pintura Da Mojiana Acho que Quando a Brateste Fez a pintura Da Mojiana Eu acho que Foi antes Da Verde Oliva Da V8 Verde Oliva Foi Foi antes Da V8 Verde Oliva E era Ela sou Comotiva Eu não sei Estimar o valor Dela Também não E eu Também pretende Arrumar ela Um pouquinho Porque Ela começou A manchar Aqui Ela começou A sair um pouquinho A pintura Aqui no meio E aqui O trilho Dela É de plástico Essa base Inteira Aqui é de plástico Ela é uma Locomotiva Muito bonita Eu particularmente Gosto Dessa pintura Da Fepasa Que é a terceira Ou quarta Pintura Primeiro Que eu me lembro Teve a pintura Azul Que foi quando Começou a Fepasa Depois teve A vermelha Escura A vermelha Clara É Então quatro E teve Depois Essa E cara Ela É Uma locomotiva Assim Incrível Eu Nunca Venderia Ela Assim Porque Por ela ter 20 anos Ela está aqui Há bastante tempo Já E É isso Ela não tem Nenhuma parte Quebrada Todos os corrimões Dela Estão Encaixados Em seus lugares Não tem Nenhum Solto Amassado Tanto faz Ela está Em perfeito Estada Só a caixa Que com o tempo Infelizmente Ela começou A descolar Ela descolou O acrílico Aqui Depois ela começou A soltar aqui Depois caiu Esse pedaço Ela Papelão Se desfez Aqui inteiro Mas essa é a caixa Original Eu pretendo Ainda Arrumar Como eu falei Um pouquinho Antes Aqui tem um papel Nossa Ele amarelou É Com O código Dela Como eu mostrei Aqui atrás O código Que pertence A ela É o 9020 Que é esse aqui Fepasa Terceira pintura E aí tem O código Dela Aqui 9020 Cara Então É isso Mostrei Minha locomotiva Mais rara Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Caso você Queira comentar Alguma opinião Comente É Eu aberto Leia todos os comentários Falou então E até A próxima